Isso aqui é extremamente interessante. Olha só, discursão da culpa no direito sucessório. O que acontece? Quando você casa e se divorcia, caso seu outro cônjuge venha a falecer, você pode, mesmo depois de dois anos, entrar com uma ação para discutir de quem era a culpa do divórcio. Se você conseguir provar de que a culpa foi do herdeiro, do seu ex-cônjuge, que agora é um espólio, é um inventário, você poderá, você terá direito à ameação do espólio. Isso STJ Juca, poucas pessoas sabem. Independentemente de ser dois anos depois ou não. Mas, claro, o ônus de provar de que a culpa foi do cônjuge, que agora é um inventário, que veio a falecer, o ônus de provar é de quem alega, nesse caso. Então, se ele conseguir alegar, olha, por provas, olha, a gente se aprova por causa de traição, porque ele estava usando todo o dinheiro para drogas, ou estava... Qualquer outra questão, se a culpa for provada de que era desse cônjuge, que agora virou um inventário, virou um espólio, essa pessoa viva, sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, ex-cônjuge sobrevivente, pode entrar e se habilitar para receber herança. Então, após dois anos de separação, de fato, do casal, é legalmente relevante para fins sucessórios a discursão da culpa do cônjuge sobrevivente pela ruptura da vida comum, devendo comprovar o ônus, e esse ônus é totalmente desse ex-cônjuge sobrevivente. Então, eu vou deixar na discussão esse julgado, espero que vocês, de maneira bem simples, tenham conseguido passar para vocês, porque a minha intenção aqui, eu sei que a vida é corrida, essa pós-modernidade nos traz aceleração, então, em pouco tempo. Então, a minha intenção aqui é passar, pincelar temas e questões que a gente possa guardar na cabeça, e em pouco tempo, em poucas palavras, a gente conseguir lembrar. Então, nesse caso aqui, é esse. Casal se separou. Se um dos dois vier a falecer, o outro pode, a qualquer tempo, tentar provar a culpa, de que a culpa da ruptura conjugal, do divórcio, foi do outro cônjuge. E se ele conseguir provar de que a culpa foi dele, esse sobrevivente teria direito ao inventário. Loucura, né? Mas é assim que funciona o nosso direito. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.